Música Noite de sábado a Igreja Avivamento Bíblico realizou um recital musical Eu estou aqui com o pastor Amoz que vai falar um pouquinho desse trabalho aqui E esse evento acontecendo neste sábado Pastor, evento maravilhoso, recital musical acontecendo hoje aqui Noite de sábado na Igreja Avivamento Bíblico Exato, essa é uma noite de festa para nós Essa semana foi um pouco intensa Tendo os preparativos para esse recital de música É a nossa associação PreparArte É uma associação voltada para o ensino musical e artístico E nós trabalhamos com projetos sociais Temos feito vários projetos na cidade E hoje estamos aqui para mostrar para o público Esses alunos, essas crianças E também os monitores, a equipe que trabalha com toda essa musicalização na cidade Nós damos suporte desde o infantil Inclusive hoje aqui nós vamos ter uma equipe de infantil apresentando E também a criança, o adolescente, jovens, adultos Tem muitas pessoas que já, mesmo adulto, perguntam Eu consigo aprender? Consegue, consegue, tem espaço E nós temos muitas turmas estudando aqui na igreja Ou diretamente conosco através da nossa associação Obrigado a vocês por estar fazendo aí essa cobertura Ampliando essa divulgação A PreparArte está disponível para atender pessoas Para trabalhar através da música E dirigir aí as crianças e os adolescentes E nós vemos isso como algo muito bom A cidade tem recebido isso muito bem E nós ficamos muito agradecidos por isso Para nós é uma alegria muito grande É a realização de um sonho O pastor Amoz é o nosso coordenador da associação PreparArte E ele tem trabalhado incansavelmente Desenvolvendo ações educativas De treinamento e preparação de pessoas na área musical Então a finalidade e os pilares dessa associação e das suas ações São acolher pessoas Pessoas, inserir pessoas, ensinar pessoas E por meio de ações assim acreditamos que podemos transformar pessoas A música ela é universal E nós estamos atraindo pessoas mesmo de todas as idades Repartindo conhecimento, repartindo instrução Formando pessoas e criando momentos assim Tão importantes, educativos e relevantes para a cidade Pessoal dos violões, do sopro, violinos De todos os instrumentos Porque essa associação Ela tem desenvolvido um leque bem amplo de ações Com pessoas de todas as idades Então nós veremos aqui Todo tipo de ação artística, musical Desde o canto Aos instrumentos Das mais variadas formas e expressões dessa noite Para nós é uma alegria estar recebendo a população de Rolim de Moura Na realidade a igreja evangélica e avivamento bíblico é uma igreja inclusiva Os resultados, os frutos estão aí através da vida do pastor Amoz Um grande músico, pastor da nossa igreja E também atua na área da música Um grande homem de Deus e um grande ser humano E está aí fazendo esse trabalho É muito importante a espiritualidade, a música na vida das pessoas Até porque o ser humano é um ser espiritual Então quando ele se volta para um ambiente como a igreja Ele está aí livre da dependência química Das drogas, livre aí Do suicídio E assim, abrange várias áreas, vários aspectos do ser humano E livra ele aí desse mundo caótico que nós estamos vivendo hoje Eu acho que a igreja é um local muito especial Um lugar de educar filho Um lugar de levar os filhos É um programa excepcional Um lugar de levar os filhos 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 A CIDADE NO BRASIL